Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Hoje não fecheis o vosso coração, pois ouvi a voz do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque Ele a tornou firme sobre os bares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, tem jura um falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Teu de Israel vos são a face. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Vida glória possa entrar. Dizem-nos quem é este rei da glória, é o Senhor o valoroso e onipotente, o Senhor o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da glória possa entrar. Dizem-nos quem é este rei da glória, o Rei da glória é o Senhor onipotente, Dizem-nos quem é este rei da glória, o Rei da glória é o Senhor, Deus do Universo. Dizem-nos glória a Deus, Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos, amém. Hoje não fecheis o vosso coração, Pois ouvi a voz do Senhor Amém.